Oi gente, bom dia! Sabe que eu moro no mundo, né? Mas a minha casa é aqui em São Paulo E se tem uma coisa que me deixa louca nessa cidade é essa história de multa de trânsito Eu já levei não sei quantas multas de velocidade aqui Quase perdi minha carteira E fico culpando o Detran Achando que isso é injusto E fico brava e tudo mais Daí outro dia Eu tava passeando pelo Facebook E vi um post muito bonitinho Que dizia assim Método eficaz de nunca mais tomar multa de trânsito Bom, como eu fico louca com o Detran Eu fui logo ler o que era aquilo E dizia assim Método eficaz muito simples Você observa ao longo da sua rodovia Da avenida que você tá andando Que em algum lugar vai ter uma placa com um número Bom, o método eficaz é observe o seu velocímetro E o ponteiro do velocímetro não pode ultrapassar aquele número Que deve ser igual ao número da placa Bom, claro que era uma piada, né? Mas eu entendi muito bem Método eficaz Pra não levar multa de velocidade É não ultrapassar a velocidade permitida A gente tem que fazer o quê? Obedecer a lei Então hoje No nosso Papo do Bem aqui A gente vai falar De obedecer as leis Mas não apenas As leis de trânsito As leis que regem de fato A nossa vida Aqui no reino da matéria Vamos lá? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Então, gente No vídeo anterior Do último Papo do Bem Que a gente teve aqui Eu falei aquele papo Filosófico, né? Da dualidade Da unidade Que as duas coisas Acontecem simultaneamente Se você não assistiu Primeiro volta lá Nesse último Papo do Bem No meu Papo Filosófico Pra gente falar De dualidade Unidade Eu vivo falando Que isso aqui Que a gente vive Essa confusão É uma novela É um sonho É o seu filme De verdade De verdade É apenas uma experiência Atrás da outra Que nos ajuda A reconhecer Quem nós somos De verdade Seres espirituais Eternos e perfeitos Vivendo aqui A nossa historinha Não é isso que eu vivo falando Você que me acompanha Mas então Acontece que aqui Na historinha Existem leis Como as leis de trânsito Mas existem leis Ainda maiores Que as leis de trânsito Porque as leis de trânsito São um pedacinho Das leis Dos seres humanos Das leis Dos homens Mas nós Estamos sujeitos A outras leis As leis Que regem O filme A novela A história O sonho Por exemplo Uma lei da matéria É a lei da gravidade Estamos todos Sujeitos A lei da gravidade A gente anda A gente coloca A caneca Aqui A caneca de café A gente coloca Sobre a mesa E ela para ali Porque Lei da gravidade Claro Que existem situações De mestres Yogis Que treinam A vida toda E meditam E meditam E vivem tanto Com sua consciência Na unidade Que nem mesmo A lei da gravidade Os afeta E essas pessoas Levitam Existem até aqueles outros Que dizem Atravessam paredes Ou fazem bilocação Estão em dois lugares Simultaneamente Então De tanto que Essa consciência Está no reino Da unidade Ela adquire poder Sobre as leis naturais Aqui Da nossa história Dual Mas Não são apenas Dessas leis Que eu Quero falar hoje Eu quero falar Das leis espirituais Que regem A nossa vida Então Uma lei Que é muito famosa Falada por aí É a lei do karma A lei do karma É uma lei Que rege A dualidade Lei do karma Significa Ação E reação Se eu Pratico uma ação Que vai conduzir A dor Ao sofrimento A angústia A tristeza A raiva A raiva Ou seja lá o que for Em outras pessoas Pode apostar Que essa ação Gerará Uma ação contrária Porque Se eu crio dor e sofrimento O que eu posso esperar Que vem pra minha vida Dor e sofrimento E daí A gente pode pensar Ah, mas eu não crio dor e sofrimento Pra ninguém Cuidado Porque eu estou falando De ações Estou falando de palavras E estou falando também De pensamentos Pensamentos Palavras E ações Geram dor e sofrimento E o resultado disso Pra quem é o autor Dessa condição É receber de volta A mesma coisa A velha história De que aquilo que você planta Você inevitavelmente Vai colher Bom, essa lei Da ação e reação É uma lei Que sempre foi falada Nas filosofias antigas E que a gente sabe Que ela existe E ela é inevitável Outra lei inevitável São Na verdade Outras leis inevitáveis São as leis que regem A existência humana Chamadas Leis biográficas Eu dediquei Alguns anos da minha vida Estudando as leis biográficas Vou te dar aqui A dica de um livro Pra você começar a estudar também E por exemplo No primeiro ano de vida As crianças aprendem A andar No segundo ano de vida As crianças aprendem A falar E no terceiro ano de vida Elas aprendem A pensar Andar Falar Pensar Um ano Dois anos Três anos São leis Da biografia humana Aproximadamente Entre Cinco Seis anos A criança Começa a trocar Os dentes E isso É uma lei biográfica E existem Muitas leis Que eu não vou me estender Aqui agora Mas eu vou te dar A dica De um livro Chamado Tomar a vida Nas próprias mãos É da editora antroposófica É da editora antroposófica A autora Se chama Doutora Gudrun Burghardt Vou deixar aqui no descritivo O nome certinho E você pode procurar o livro Pra começar a entender As leis que regem A vida humana Eu tô falando disso também Porque muitas vezes A gente pensa Que certas coisas na vida Só estão acontecendo Com a gente Então eu estou aqui Vamos supor Eu tenho aqui os meus 33 anos E eu tenho uma sensação Estranha de morte Ou eu tenho uma sensação De que Alguém vai morrer Ou eu mesma Vou sofrer um acidente Ou de repente O meu animal de estimação morre Ou alguém muito querido morre E eu penso Que estou passando Por uma tragédia Ou por uma angústia existencial Sem saber Que na verdade Todos os seres humanos Deste planeta Por volta desta idade Entre 32 34 no máximo Vão ter Esta exata sensação Ou um acontecimento Relacionado à morte Na vida E este foi Foi apenas um exemplo Existem muitas leis biográficas Leis que regem a nossa vida E que fazem De todos os seres humanos Seres muito semelhantes A existência humana Uma vida Uma história Uma novela Da existência Ela é muito semelhante Com todas as pessoas Então Tanto faz Se você é rico Ou se você é pobre Todo mundo tem preocupações financeiras O mais rico Tem preocupações maiores De maiores montantes de dinheiro E o mais pobre Menores Coisas que nem passam Pela nossa cabeça Todos os seres humanos Têm questões de saúde Preocupações com a saúde E inevitavelmente A gente fica doente De vez em quando Uns de forma mais grave Outras de forma passageira E assim vai E todos os seres humanos Têm problemas de relacionamento Com alguém Ou seja As nossas vidas São muito parecidas Independente De onde você mora Da sua condição socioeconômica Da sua condição Até mesmo De consciência Porque Eu posso ter uma consciência expandida E abarcar Informações da unidade Como eu falei No vídeo passado No Papo do Bem A gente pode ter a consciência Sim Mas não Estamos Fora Não deixamos De ser sujeitos Às leis Que regem a dualidade A vida humana E tudo mais Que existe Então aqui Para esse vídeo de hoje Eu fiquei pensando Como que a gente faz Para não ganhar multa Na vida Como que a gente faz Para não Para não andar contrário Às leis Em primeiro lugar Conhecendo Estas leis Uma lei muito famosa Que foi a que eu mencionei primeiro A lei do karma A lei de ação e reação Como eu faço Para não Não ter tanta reação Do mundo Agindo conforme a lei E uma maneira Muito simples De fazer isso É Faça As pessoas Felizes Simples assim Todo mundo À sua volta Procure fazer O máximo E viver De tal forma Que todos À sua volta Estão Felizes É claro que você Não é responsável Pela felicidade Do outro Mas São coisas Simples Oferecendo Um copo d'água Um chá Um sorriso Uma palavra Mantendo O seu coração Aberto Se você puder Ajudar E estiver ao seu alcance Ofereça a mão Para ajudar Se você Tem mais dinheiro E pode ajudar Alguém que tem menos Ajude Se você Tem mais consciência E pode ajudar Alguém que tem menos Ajude Com uma palavra Com um pouco Do seu tempo Com carinho Abrace as pessoas Beije as pessoas Tire foto Com as pessoas Ofereça Alguma coisa Porque as pessoas Felizes À sua volta Vão irradiar O que? Uma reação De felicidade E também Aquilo que eu falei No outro papo Do bem Que eu li Uma frase Dizendo assim É dando Que se recebe Também é assim Na lei do karma É dando O bem E a felicidade Que você A recebe de volta Com coisas Muito simples Então Aqui Para esse papo De hoje A gente vai falar De obedecer As leis As leis Espirituais Que regem A nossa vida E também As leis Dos homens Porque se você Fizer as pessoas Felizes Prestar atenção Que todo mundo É muito parecido Vivendo a existência Terrena E Obedecer As leis De onde você Se encontra Não há multa E a gente Não fica assim Tão chateado Com o DETRAN E com Deus E com A vida Que a gente tem Porque as coisas Vão ficando Cada vez mais E mais Fáceis Então Essa é A conversa de hoje Aqui do nosso Papo Eu espero Que você Tenha um lindo Fim de semana Não Esqueça De deixar Aqui para mim Um comentário Uma gracinha Eu gosto Muito de ler Os comentários Eu respondo Com um coraçãozinho Sempre sou eu Que respondo Com um coraçãozinho Só para te dizer Olha Eu li Eu vi O que você escreveu Às vezes Eu respondo Se for o caso E dê aqui Por favor Um gostei No nosso vídeo Se você gostou Não deixe De assinar O nosso canal Acionar O sininho De notificação E Eu desejo Que você Estude bem Essas leis E ande Direitinho Para não ter Que pagar Multa Na vida Um beijo Eu Eu